Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Anderson Medeiros do restaurante Picuí e do buffet W Gourmet aqui em Maceió Alagoas. Queria primeiramente agradecer ao Junaiubo pelo convite para participar do Festival das Túlias e parabenizar também a toda a equipe do festival pelo belíssimo trabalho ao longo dos anos. Esse ano a gente está fazendo essa edição online, mas eu tenho certeza que no ano que vem vai ser um festival maravilhoso e presencial aí no Maranhão. Pois é, eu vim aqui para contar um pouco da nossa história, a minha história como cozinheiro, que ela se confunde também com a história aí do Picuí, do restaurante Picuí, que já tem 31 anos. Na verdade eu venho de uma família de produtores de carne de sol. O meu bisavô começou a fazer carne de sol lá em Picuí, no interior da Paraíba, por volta de 1889, ou seja, há cerca de 131 anos. Por coincidência, o meu pai decidiu abrir o restaurante Picuí, aqui em Maceió, no ano de 1989. Ou seja, 100 anos depois que meu bisavô começou a fazer carne de sol, coincidentemente, meu pai abriu o restaurante Picuí. E aí ali começou essa nossa história, mais propriamente dita, com a gastronomia. Um restaurante tradicional, de uma cozinha tradicional, muito regional, onde o forte, a utilização de carne de sol, queijo coalho, manteiga de garrafa, rapadura, queijo manteiga, as farinhas e por aí vai. E ao longo dos anos foi sempre assim. E por volta de 2001 eu comecei a cozinhar e aí comecei a dar os meus toques ali na cozinha, não só enfatizando cada vez mais a gastronomia bem tradicional do Picuí, mas também valorizando outros ingredientes que não estavam presentes no nosso trabalho e no nosso cardápio. E por que isso? Na verdade, quando eu comecei a cozinhar, não era bacana fazer comida brasileira, ingrediente local. Para as pessoas isso não tinha charme, isso não era atrativo, isso não era o mais bacana, o mais legal, o mais moderno. Por volta de 2006 a 2007, que os grandes chefes começaram a levantar essa bandeira e as pessoas começaram a valorizar isso ainda mais. Mas o porquê que eu comecei a utilizar ingredientes regionais? Primeiro, solto de data, então aprendi tudo, né, da curiosidade com as panelas, não só com a família, mas nas pesquisas, nos livros, nos filmes, nas TVs, nas viagens. E os ingredientes que eu tinha à mão, que eu tinha próximos a mim, que eu tinha acesso, eram justamente esses ingredientes regionais. Então, muita carne de sol, muito queijo coalho, muita rapadura, muito mel de engenho, muito queijo manteiga, os frutos de mar que a gente tem, graças a Deus, aqui também em abundância. Os ingredientes que são utilizados no sertão e aí das frutas, a gente tinha o caju, o cajá, fruta pão e por aí vai. Então, o que parecia não ser uma cozinha muito rica, por utilizar ingredientes que eram da região naquela época, se mostrou sim, né, uma cozinha riquíssima. Porque, como eu tinha acesso a esses ingredientes, então eu desenvolvi o máximo que eu podia, né, dos pratos com esses ingredientes. E o mais bacana é que, desde o início, a gente batizou em 2007, mais ou menos isso, como nova cozinha nordestina, é um termo que a gente usou para explicar para as pessoas que era nada mais do que o ingrediente regional, apresentado de uma maneira diferente, né, com a apresentação diferente, com uma cara diferente, com uma certa delicadeza, mas não fugindo, né, ali as raízes da tradição, né, das preparações ou do modo de preparar os ingredientes. Óbvio que com a aplicação de algumas técnicas mais desenvolvidas, esses ingredientes, para extrair o máximo de sabor, de aparência e deixar ele ainda mais bacana, mais charmoso, mais saboroso. Mas foi um trabalho, além de pesquisa, também muito profundo, junto a produtores, desenvolver produtores, desenvolver produtos, ter acesso a isso. E foi muito bacana, porque eu consegui, sim, colocar isso também no picuí. E, óbvio, que fez um maior sucesso. Então, em 2003, eu já comecei a colocar pratos meus no cardápio do picuí. Foi quando a gente começou a fazer lá o nosso tradicional sorvete de rapadura, que é, até hoje, a sobremesa mais pedida no picuí. E ali a gente tinha, principalmente no cardápio do jantar, ingredientes mais regionais, só que com a apresentação um pouco mais sofisticada. Mas isso se potencializou muito mais quando a gente começou a fazer os eventos em 2007, ou seja, cerca de 13 anos atrás. E por que isso? Principalmente, né, depois de um certo tempo, as pessoas já estavam muito acostumadas à minha cozinha ser ligada a esses ingredientes. Então, as pessoas já pediam isso. As pessoas já identificavam isso. E eu comecei a viajar o Brasil inteiro, até fora do país, fazer palestras sobre isso, defender isso, defender o nosso ingrediente. E isso acabou dando muito certo sempre. E nos eventos é muito engraçado, e muito curioso até, porque, como no W Gourmet, a imensa maioria, principalmente, né, diz que respeita aos casamentos, a imensa maioria das noivas que a gente atende, né, dos noivos que a gente atende, eles são de fora, já que a Lagoas se transformou num destino de casamentos, que vem pessoas do mundo inteiro hoje casar, as pessoas já querem isso. Já querem um toque regional no cardápio aí da sua festa, do seu casamento. Se a pessoa sair de um grande centro pra casar, na beira da praia, óbvio que ela quer os ingredientes regionais. Então, o sururu tá sempre presente, a carne de sol muito, as natas, muito, muito queijo manteiga, muito queijo coalho. E isso acaba dando um charme, muito leite de coco, e por aí vai. Isso acaba dando um charme pro cardápio, porque ele se torna totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas, do que as pessoas estão habituadas. E isso vem dando tão certo, tão certo, que cada vez mais as pessoas que me procuram, elas já sabem o conceito dessa cozinha, e elas já me procuram exatamente por isso. Então, eu confesso que sou um felizardo de poder fazer a cozinha que eu acredito, a cozinha que eu torço, que deu muito certo, uma cozinha que já deu muito certo. Cada vez mais a gente tem, os cozinheiros do Brasil entenderam que fazer uma comida com ingrediente local, com uma característica local, isso era o mais bacana. A gente aprendeu isso, talvez, com os europeus. E hoje em dia, a defesa dos ingredientes regionais, ela já é natural. As pessoas já fazem isso, e o cliente já consumir isso. A gente, como cozinheiro, como chefe de cozinha, a gente tem um papel muito importante aí nessa transformação. A gente é um agente de transformação nesse quesito. Então, a gente pode sim ajudar muito ao produtor local, a gente pode sim utilizar muito o produto local. Eu não tenho dúvidas de que isso nunca mais vai mudar. E quando eu vejo, cada vez que surge um cozinheiro novo levantando essa bandeira e fazendo isso, eu me encho de alegrias. E tenho certeza que cada vez mais a gente está no caminho certo. Então, eu queria mais uma vez agradecer aí pelo convite. Agradecer e parabenizar a todos os chefes que estão participando aí dessa edição. E espero estar com vocês aí no ano que vem. Voltar para o Maranhão, por esses sabores incríveis, maravilhosos e únicos que vocês têm aí. Um beijo grande, tchau, tchau!